E aí novinha, eu quero ver vocês balançando a perereca Mas tem que ser bem gostosinho viu, eu tenho que ver O grave tá batendo e as cornetas tão zoando O sol tá estralando, na vitola tá tocando A festa tá bombando, todo mundo tá dançando O invejoso fica puto, pois sabe que eu tô bombando Eu não tô nem aí, hoje eu quero é varrear Deus me colocou aqui, não é você quem vai tirar Pra as novinha assanhar, tá, tá, ó, que é tapeca Vamos agitar ou vai balançando a perereca Balançando a perereca, balançando a perereca Balançando a perereca, vai quicando, vai quicando Balançando a perereca, balançando a perereca E balançando a perereca E balançando a perereca, balançando a perereca Vai quicando, vai quicando Balançando a perereca, balançando a perereca Com calangueiras teclas O grave tá batendo e as tornetas tão zoando O som tá estralando, na pitola tá tocando A festa tá bombando, todo mundo tá dançando O invejoso fica puto Eu não tô nem aí, hoje eu quero é farrear Deus me colocou aqui, não é você quem vai tirar E pras novinha, a sanha, dá pras novinha que é da beca Vamos agitar, não vai, vai E balançando a perereca, balançando a perereca Balançando a perereca, vai ficando, vai ficando Balançando a perereca, balançando a perereca E balançando a perereca, pra cima, pra cima E balançando a perereca, balançando a perereca Com galangão na estenda É pra bater, é pra bater Mas é pra bater a cara no chão não, viu? É pra bater nos paredores E caralho, essa foda, hein? Daquele jeito Pipocou, hein? Pipocou Isso é barbicou Cargue umas teclas e assim, ó Eu misturei a balalaica junto com a big love E misturei a catuaba junto com a tris inope E pra ficar doidona eu vou fazer assim Vopi, 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 Vopi nessas novinha Vopi, Vopi, Vopi nessas novinha Vopi, cara, catuaba e você vai ficar louquinha Vopi, Vopi, Vopi nessas novinha Vopi, Vopi, Vopi nessas novinha Vopi, Vopi, Vopi nessas novinha Vopi, cara, catuaba e você vai ficar louquinha E estourou, estourou, hein? E estando a vitola Diretamente da gatinha, hein? Suspensa Joga baixinho, hein? Que ela que vai Essa música, hein? Eu fiz pra aquelas meninas que gostam de tomar balalaica, hein? Cuidado, viu? Cuidado que essa bebida é docinha, mas ela chumbe, hein? E aí eu fiz a música mais ou menos assim, ó Eu misturei a balalaica junto com a Big Love Misturei a catuaba junto com a Big Love E pra ficar doidona eu vou fazer assim Vopi, 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 Vopi nessas novinha Vopi, Vopi, Vopi nessas novinha Vopi, Vopi, Vopi nessas novinha Vopi, cara, catuaba e você vai ficar louquinha Vopi, Vopi, Vopi nessas novinha Vopi, 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 Vopi nessas novinha Vopi, 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 Vopi nessas novinha Vopi, cara, catuaba e você vai ficar louquinha Vopi, 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 Vopi E as novinhas de hoje em dia, elas não é mole não Elas descem, elas sobem na frente do paridão Quando eu chego no meu carro, elas tomam no meu pé Querem do meu celular e tudo que eu tiver As novinhas de hoje em dia, tão tudo bonitinha Só anda produzida, parecendo patricinha Postar vídeo no Youtube, posto no Facebook Mas o interessante, é que a galera curte Eu disse curte, curte, curte Foto no Facebook, curte, 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 curte Foto no Facebook, curte, curte, curte Foto no Facebook, eu disse curte, curte Foto no Facebook, eu disse curte, curte, curte Vá, 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 curte, curte Foto no Facebook, eu disse curte, curte Foto no Facebook, curte, curte, curte As novinhas de hoje em dia elas não é mole não Elas desce, ela sobe na frente do paredão Quando eu chego no meu carro elas colam no meu pé Querem do meu celular e tudo que eu tiver As novinhas de hoje em dia, tão tudo bonitinha Só anda produzida, parecendo patricinha Gosta vídeo no Youtube, foto no Facebook Mas o interessante é que a galera curte Eu disse curte, curte, foto no Facebook Curte, 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 foto no Facebook Eu disse curte, curte, foto no Facebook Curte, 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 vai, vai, vai Eu disse curte, curte, foto no Facebook Curte, 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 curte Fá tudo no Facebook Curte, 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 curte Fá tudo no Facebook Ih, esquenta tudo calaguinho Que isso, malvinha Assim eu não aguento, viu Puxa aí calaguinho E hoje a minha mulher Já brigou comigo Eu não tô nem aqui Vou tomar uma dos amigos Hoje eu vou me divertir Hoje eu vou encher a cara A minha mulher se foi Mas minha amante tá na área Quando ela descobriu Aí ficou legal A minha mulher virou ex E minha amante atual Quando ela descobriu Aí ficou legal Aí ficou legal A minha mulher virou ex E minha amante atual Aí ficou legal Então a minha mulher virou ex E minha amante atual Aí ficou legal Aí ficou legal Minha mulher virou ex Minha amante atual Minha amante atual Minha amante atual Aí ficou legal A minha mulher virou ex E minha amante atual Aí ficou legal Aí ficou legal Minha mulher virou ex Minha amante atual E minha amante atual Aí ficou legal Minha mulher virou ex E minha amante atual Juntando, caraguinho nas teclas hein, estritando tudo É pra bater nos paredões hein novinha Eu tava no reggae, as novinha descendo até o chão O vizinho chegou, pediu pra baixar o guardião Sabe o que eu falei? Vou baixar porra nenhuma Esquenta tudo galangueou Os vizinho mandou baixar o taledão Mas que baixar porra nenhuma É que as novinha tão descendo até o chão Traz o escaleto, soma o maredão Solta o gravão que é pra descer até o chão Solta o gravão que é pra empinar o corposão Solta o gravão que é pra descer até o chão Solta o gravão que é pra empinar o corposão Solta o gravão que é pra descer até o chão Solta o gravão que é pra empinar o corposão Solta o gravão que é pra descer até o chão Solta o gravão que é pra empinar o corposão Xiii, desde o novinha, assim eu fico louco viu É que depois da dose de uísque, elas ficam loucas Os vizinhos mandou baixar o paredão, mas que baixar porra nenhuma É que as novinha tão descendo até o chão Traz o uísque, é um único som no paredão Só o gravão quer pra descer até o chão Só o gravão quer pra empinar o popozão Só o gravão quer pra descer até o chão Só o gravão quer pra empinar o popozão Só o gravão Vai, que vai, que vai, vai, que vai, que vai, vai, que vai, que vai Só o gravão quer pra descer até o chão Só o gravão quer pra empinar o popozão Xiii, galangueu nas terras E rapidamente dá castiga para todo o Brasil Isso é uma bitola É isso aí Bipocô, hein? Bipocô É uma bitola Ela viu nas peças, hein? É Sucesso E chorou E assim, ó Eu dou duro o mês todo pra andar só bonitão Eu pego a raia em looks emprestada do patrão Passo pela rua pra chamar só atenção O bolso sempre cheio dando boa de gatão Mas o interessante é que ela não tá nem assim Olhava na minha cara e começa a raiar Eu tô feliz que meu pai me acha bonito Eu tô feliz que meu pai me acha bonito As mina tudo doida me chamando de esquisito As mina tudo doida me chamando de esquisito Eu tô feliz que meu pai me acha bonito Eu tô feliz que meu pai me acha bonito As mina tudo doida me chamando de esquisito As mina tudo doida me chamou de esquisito Tudo certo, tenta tudo caranguinho Estourou hein, joga baixinho caranguinho, joga baixinho Eu não tô nem aí que as mina me acha feio O importante é que meu pai me acha bonito hein Aí meu pai me incentivou e eu fiz mais ou menos assim ó Puxei caranguinho Eu dou tudo, me estudo pra andar só bonitão Eu pego a ra e looks emprestada do patrão Passo pela rua pra chamar só atenção O bolso sempre cheio dando um ar de gatão Mas o interessante é que ela não tá nem aqui Olhava na minha cara e começava a ver a rir Eu tô feliz que meu pai me acha bonito Eu tô feliz que meu pai me acha bonito As mina tudo doida me chamando de esquisito As mina tudo doida me chamando de esquisito As mina tudo doida me chamando de esquisito Essa banda é lá da Caatinga hein Ela veio da Caatinga é Tá estourado É pipoco E carão Tá batendo Que bumbum medroso é esse hein novinha Chega tá tremendo Esquenta tudo caranguinho Estourou hein, estourou Isso é na pistola E assim ó Levei ela na festa Mas ela é quietinha Peguei a bistrota e coloquei na sua boquinha Aí o efeito Foi logo que subiu No meio do salão A menina reagiu Mas que bumbum medroso tá com medo de tremer Eu que bumbum medroso tá com medo de tremer Mas que bumbum medroso tá com medo de tremer Eu que bumbum medroso tá com medo de tremer Trembum, trembum, trembum Estourou hein, estourou Isso é na vitola hein Diretamente lá da Caatinga Calanguinho nas teclas Joga baixão hein Calanguinho, joga baixinho E assim moço Eu tava no rio Aí eu avistei uma lagartixa Mas como nós tem um tecladista Que chama calanguinho Aí eu fiz a música Ficou mais ou menos assim ó Puxei calanguinho Eu fiz uma dança E achei muito legal A dança mais gostosa Pra dançar no carnaval Quanto mais eu remexia Mais o povo paga pau Quanto mais eu remexia Mais o povo paga pau Eu balanço com a cabeça E rastejo lá na pista Eu balanço com a cabeça E rastejo lá na pista Eu rastejo, eu rastejo Tu dança em ré Não liga não É porque a letra é pequena Mas tá esquentando tudo hein É Calanguinho nas teclas Vamos para contato 7799144806 Tá batendo Tá batendo Tá batendo Tá batendo Tá batendo Pipocou hein Pipocou Puxa na vitola Puxa calanguinho É É calanguinho nas teclas Eu fui curtir um baile E prendo um samadão O mano faz um uísque Que o Red Bull tá na mão Curtindo com as novinha Na frente do paredão Depois da meia noite Fiquei loucão As novinha tudo louca Batendo o bumbum no chão E batendo o bumbum no chão Batendo o bumbum no chão As novinha tudo louca Batendo o bumbum no chão Batendo o bumbum no chão Batendo o bumbum no chão As novinha tudo louca Batendo o bumbum no chão Batendo o bumbum no chão E batendo o bumbum no chão As novinha tudo louca Batendo o bumbum no chão Batendo o bumbum no chão E batendo o bumbum no chão As novinha tudo louca Na frente do paredão Estourou, hein? Estourou Pisa na vitrola É pra tocar nos paredões, hein? Tu casou Eu fui curtir um bailinho De pleno sabadão Ô mano, traz um Esquente o ré de puta na mão Curtindo com as novinha Na frente do paredão Depois da meia-noite Eu fiquei loucão As novinha tudo louca Batendo o bumbum no chão E batendo o bumbum no chão Batendo o bumbum no chão As novinha tudo louca Batendo o bumbum no chão Batendo o bumbum no chão E batendo o bumbum no chão As novinha tudo louca Batendo o bumbum no chão Batendo o bumbum no chão E batendo o bumbum no chão As novinha tudo louca Batendo o bumbum no chão Frente do paredão Diretamente da gatinha Risa na bitona Tá estourado Telefone para contato 7799 Gratulho 4806 Tá batendo Arrasou, hein? Que gatinha danada Toda vez que eu chego em casa Ela já tá esperado Doitinha pro carinho Que suguei esse caranguinho Ai pai, essa gatinha tá com fome Tá famita, tá perguntando o meu nome Vou dar leitinho a ela e depois outra cagal Tá com garrafinha, tá querendo subir no pau Ai pai, essa gatinha tá com fome Tá famita, tá perguntando o meu nome Vou dar leitinho a ela e depois outra cagal Tá tão garrafinha, tá querendo subir no pau A gatinha é mancinha, a gatinha é manhosa Quando a gata tá com fome, a gata fica fogosa Vou dar carinho a ela que ela vai ficar calminha Dança do nosso jeito, dá uma reboladinha Reboladinha, dá uma reboladinha Dança do nosso jeito, dá uma reboladinha Desce até o chão, dá uma reboladinha Toma cuidado pra não gostar da calcinha Ai pai, essa gatinha tá com fome Tá comita, tá perguntando o meu nome Vou dar leitinho a ela e depois vou dar gagal Já tem uma garrafia, tá querendo fome no pau Ai pai, essa gatinha tá com fome Tá comita, tá perguntando o meu nome Vou dar leitinho a ela e depois vou dar gagal Já tem uma garrafia, tá querendo fome no pau A gatinha é mansinha, a gatinha é manhosa Quando a gata tá com fome, a gata fica pagosa Vou dar carinho a ela, que ela vai ficar calminha Dançando nosso jeito, dá uma reboladinha Reboladinha, dá uma reboladinha Desce até o chão, dá uma reboladinha Dançando nosso jeito, dá uma reboladinha Toma cuidado pra não gostar da calcinha Reboladinha, dá uma reboladinha Dançando nosso jeito, dá uma reboladinha Desce até o chão, dá uma reboladinha Desce até o chão, dá uma reboladinha Dançando nosso jeito, dá uma reboladinha Toma cuidado pra não gostar da calcinha E o número do sucesso é 77999144806 Su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-sucesso Vixe, calandinho, ela é a verdadeira Raimunda Feia de cara e boa de bunda Vem que vem Esse novo movimento é pra cair no paredão Vem novinha, vem danada, escuta meu sorriso Quando eu mando assaltar o grão, as novinha dão se dão Desce, sobe, quebra e pina na beira do paredão Esse baile tá demais, tá cheio de mulher Deixa toque, pique, repome, monopiel Mas as novinha vem no baile, não foi para beber É que hoje tão soltinha, quer subir, quer descer Quer subir, quer descer Quer subir, quer descer Quer subir, quer descer Me mexa aí, eu quero ver Quer subir, quer descer Quer subir, quer descer Quer subir, quer desce, que desce, que desce E quer subir, vai, 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 vai Quer subir, quer descer Me mexa aí, eu quero ver Quer subir, quer descer Quer subir, quer descer, quer subir, quer descer e mexer, eu quero ver E se o ninguém é esse ganho, e vem que vem Vai, 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 vem, vem, vem Esse novo movimento é pra cair no paredão Vem novinha, vem danada, esboca mesmo Quando eu mandar soltar o grau, as novinhas dão se dão Desce, sofre, quebra, empina na beira do paredão Esse pai, ele tá demais, tá cheio de mulher Deixa tão trem, fica e eu, tu tem tudo que elas querem Mas as novinhas vem no bar, não foi para beber É que hoje tão soltinha, quer subir, quer descer Quer subir, quer descer, quer subir, quer descer Quer subir, quer descer e mexer, eu quero ver Quer subir, quer descer, quer subir, quer descer, quer subir Vai, 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 e vai, e quer subir Desce, 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 quer desce Quer subir, quer descer e mexer, eu quero ver Quer subir, quer descer, quer subir, quer descer, quer subir Sim, novinha, tu quer subir, novinha Isso é na bitola, viu, é pra balcar nos paredões Calagueu nas teclas, o miserável Eita, novinha, arrasou, hein? Ela gosta de dançar ao som do paredão Ela gosta de dançar ao som do paredão Quando o calango puxa o solo, ela vai abrir o chão E eu digo chão, 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 chão A cerveja tá na mão Eu digo chão, 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 chão Mas a cerveja tá na mão Eu digo chão, 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 chão Mas a cerveja tá na mão Eu digo chão, 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 chão E a cerveja tá na mão Já vem, é uma vitória Olha até o chão, hein, novinha Não deixa derramar cerveja não, hein, é, estourou E assim ó Mas ela gosta de dançar ao som do paredão Mas ela gosta de dançar ao som do paredão Quando calando puxa o solo, ela vai até o chão Quando calando puxa o solo, ela vai até o chão Ela gosta de dançar ao som do paredão Mas ela gosta de dançar ao som do paredão Quando calando puxa o solo, ela vai até o chão Quando calando puxa o solo, ela vai abrir o chão Ela gosta de dançar ao som do maridão Mas ela gosta de dançar ao som do maridão Quando calando puxa o solo, ela vai abrir o chão Quando calando puxa o solo, ela vai abrir o chão Eu digo chão, 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 chão A cerveja tá na mão, eu digo chão, 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 chão Chão, mas a cerveja tá na mão, eu digo chão Chão, 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 chão Chão, mas a cerveja tá na mão, eu digo chão Chão, 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 chão Chão, mas a cerveja tá na mão Desça teu chão, novinha Isso é na bicola Tá batendo nos paredões, hein? Cada que uma tecla Isso é na bicola